Com a proximidade do Dia das Crianças, muitos pais já estão buscando a melhor opção de presente para seus filhos. Comércio na cidade oferece inúmeras opções para os pequenos. Aumentou o movimento de pessoas no centro de Alfenas nos dias que antecedem o Dia das Crianças, que será comemorado na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. As lojas de brinquedos são as mais procuradas, onde oferecem uma infinidade de presentes e os pais já estão antecipando suas compras. A gente está com bastante variedade, desde brinquedos da parte de recém-nascido até idade, até para adultos, porque tem até adultos que estão gostando também de brinquedos. E a forma de pagamento, a gente está tendo bastante desconto, tem parcela em 10 vezes, no cartão Visa ou Mastercard, em 6 vezes a gente tem um desconto e para parcelar em 3 vezes também. E a vista mais desconto ainda, então a gente vai negociar bastante com o cliente. Tem opções de sapatos sociais, tem opções de sapatos esportivos, sapatinhos para festas, sandálias, tem sapatos com brindes, com bonecos, bonecas, carrinhos, chama muita garotada e a criançada adora. Estou tendo bastante opção, essas são as opções que estão vendendo bastante, que é a escola de princesas, que são as Barbies, Patati Patatá, que está muito em mídia, Hot Wheels, que põe a pista na parede. As lojas de calçados infantis também estão oferecendo muitas novidades para a garotada. Nessa loja da cidade, por exemplo, os pais vieram com os filhos, procurando atender os anseios das crianças. A gente está aí preparando, comprando um presente para a criançada, a felicidade agora é dupla, né? Mais um neném a caminho. Estamos aí, fazendo a alegria deles. E para você? Também, muito feliz. Muito bom ser mãe, cuidar dessa criançada é muito bom. Com a autoestima aí no dia das crianças, né? Com a própria apresentação para um moleque, quem merece. Como está o movimento aqui na loja? Está bastante movimentado, como dá para ver, porque no mês das crianças, né, tudo chama atenção. Então, está tendo muita saída, está muito bom o movimento. A Associação Comercial Industrial de Alfenas está realizando uma promoção junto ao comércio. A direção da CIA já distribuiu material de divulgação para os comerciantes que vão participar da promoção do Dia das Crianças. A expectativa é de aumentar as vendas. A promoção do Dia das Crianças é uma promoção que a gente tem o costume de fazer todos os anos, assim como o Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais também. E para promover o comércio, para atrair as pessoas para o nosso comércio, para movimentar o comércio e dar um presente às nossas crianças. Nós distribuímos nos lojistas, filiados da Associação, esse cartão que é um presente para a criança que frequentar a loja. Então, a criança que frequentar a loja, associada, que estiver sendo indicada pelo cartaz, ela vai levar para casa esse cartão, que tem a opção de desenho para colorir e também da confecção do brinquedo a partir de materiais recicláveis. Então, vamos lá.